Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos para desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Se quer procurar, se quer faz colher Se eu tivesse que derrotar, me escutar Se eu tivesse que entender O que não pode faltar no distrito de Jaguara nessa lavagem É um bom pagodinho, né? É um pagodinho com audácia, né? E audácia? Audácia pura E a gente, pela primeira vez, já tinha esse desejo de a gente estar aqui Agradecer ao nosso vereador Paulão também pela indicação O povo está pedindo audácia E esse ano, pela primeira vez aqui, está preparando um repertório muito eclético Com muito samba, com muita música que fala de amor E mantendo essa qualidade que a gente tem há tanto tempo, né? Que ele já conhece também A audácia você tem demais Muita audácia A audácia é pura, é pura A coisa tranquila Você é um cara puro? Puro, puro Puro, simples, tranquilo, entendeu? Não pode me envolver com problemas Agora, me diz uma coisa Audácia pura Ney, sabe dançar um sambinha? É um pagodinho que nasce em cachoeira Não souber no samba de roda, é difícil, né? Bora, bora, vai Vale desafio Cante aí, cante aí, vai O povo baiano é feliz Existe um ditado que diz Teve a caldeirão Alô, Paulão, muito obrigado Tá aí, viu? Tá aí, o homem tá aí Vai quebrar tudo com a gente Daqui a pouquinho também Eu não tinha por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te chamo assim Talvez você tivesse todos os mentiros Desconfiar de mim É que o mundo estava a coisa No passado, mas não tinha Se quer procurar Se quer procurar Se eu tivesse que derrubar Me escuta Se eu tivesse que derrubar Uma sereia, uma sereia Outra, uma filha sua Mão igual a beira, boca sua Não te trocaria Com nada nessa vida Não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Se eu tivesse que derrubar Se eu tivesse que derrubar Me apaixonei por a menina Que tem número 60 Com a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família abaixo de costa Nela de uma vez Eu caí do corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Tô aqui pensando em cada Com a tatuagem do meu cavalo Com o meu cavalo Cavaquinho, cavaquinho, cavaquinho Cavaquinho Com a tatuagem do meu cavalo Na família abaixo de costa Nela de uma vez Eu morri no corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Do no nao 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 no la nao Todo dia eu quero pela ela Todo dia eu quero pela ela Come no ciê Todo dia eu quero pela ela Tô seguindo a me pensando Eu não tô assim Tô aqui pensando em cada não vindoia 啦 Todo dia eu quero pela ela Tô aqui pensando em que ela move Quando ela, tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pra ela Seguindo-me pensando em que ela move Quando ela, tu não pega ela Ela é que te pega Vamos aqui! Vamos! É só um pano hoje, mano! Segunda manhã de amanhecer Estou indo até o tabaco O lindo de beijo, a banha terceira Jantar que eu tô voltando, tô pra lá de mim Tô usando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não ganha de mim Eu tô na vaquejada com a lente nela Ó, vaqueiro pra sofrer Chorei! Joga! Eu tô na vaquejada com a lente nela Chorei! 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 É só o pagão, a audácia é pura, filho Sigo da manhã, o dia amanhecer Já gostaria daquilo que é o balcão Tô lindo de terra, já tô lindo de cedo Já tô com o meu amor, tô com o meu amor Tô procurando hora pra ligar pra ela Mas eu só me louco, meu amor, eu me dou Tá toda maquizada com a lente dela Cala qualquer um, a mãozinha pra cima Chorei, joga! Tá com o meu amor, tô com a nossa música bem Chorei, 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 chorei Só a carne da minha amiguinha, chorei Tá com a maquizada, chorei Tá com o meu amor, tô com a nossa música bem Chorei, 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 chorei Fá, bondinho, fá, bondinho, fá, bondinho Calma, deixa eu respirar o dor Passamos dois anos Quando a gente descarra de trás O que se sente? Quando se entende Na minha cara Tanto é uma hora de conversar Eu peço a corretão de si Você vai gostar de mim Você vai estar com o Cristo Abraça aquela canta, ele está aí, vamos lá! Agora como é fim começa Se eu tenho aquele acostume Calma, deixa eu toço Pra lembrar de novo Eu preciso aprender Pra ser um gostoso Ah, já tá jogo Começa a saber Com um sorriso e um chão Alô, Léo, Pedro Cala o meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar tão pouco Pra se eu gostar O conhecimento pré-vento no municipal de feira Belgrado, Calpa, Paulo, Caldeirão Alô, Paulo Fala, moleque, amor O que você sente quando você perde a minha cara Pra ter uma hora de conversar Se eu gostar, se eu gostar Só vale se todo mundo cantar, tá bom? Todo mundo cantando, bem baixinho, bem baixinho Eu não vi Vai, 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 vai Que lindo Pra quem está de novo Eu preciso aprender a falar tão pouco Meu velho, meu volante, meu volante Esse é o meu chão azul Boa! Vai, 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 vai Como um sorriso, um choque nos outros Você vem aqui, minha luz, tu verás Qual o meu pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar tão pouco Esse é o meu chão azul É só um bagulho aí Tá difícil te ter aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Não quero mais Com a saída de dinheiro de pijama Enquanto o outro lado Eu cançava onde a vida luta Eu saio mais de profeca Levar minha bateria Seu senhora acaba com a federal Tudo que eu danço Pessoa ser no final Vem com você Depois do cabaquinho Falou depois! Não dá nem vontade de sair Eu tô aceso, o que eu forçado Que coisa linda, não? Eu tô aceso, o que eu forçado Era pra ter você comigo aqui no ar Eu tô na vaca, será pra tão salta que eu faço Eu tô aceso, o que eu forçado Eu tô aceso, o que eu forçado É lá pra ter você que vem aqui do ano É tudo a bagaceira que não sai do meu sonho É só o patrón, patrón do Audazia É só o patrón do Audazia É só o patrón do amor 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 Tudo que eu faço é só o patrón do amor 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 É lá pra ter você que vem aqui do ano É só o patrón do amor 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 Se quer o papo, que o papo, que o papo Ele não vai, 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 vai Me solte amor Enquanto eu deixei cair, será E hoje tudo é perceber Que você ia dar um sinal E eu não iria, não iria Ver teu louvor E eu errei E eu errei Estou de amor Manda Natal e que beijo Enquanto eu deixei cair, será E hoje tudo é perceber Que você ia dar um sinal E eu não iria E mostra do pé, vai, levanta a mão pra mim E mostra do pé, vai, levanta a mão aí Pelo! Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração e paz Sem tua metade Só tão irrefeito Tudo tem um jeito Sei que a gente pode soltar Juro que vão me manter Juro nunca mais errar Toda quero te mostrar O milagre do amor A mão de pra cima Pelo fundo Existe um grande amor Existe um grande amor Existe um grande amor Reimenda Esse sonho ainda pode acontecer Pode acontecer